Temos aqui na equação 2 terços maior do que menos 4y menos 8 e 1 terço. Agora, a primeira coisa a fazer é transformar este número porque os números mistos incomodam-me. São mais difíceis de lidar matematicamente falando. É fácil baralharmos quando temos números mistos. É pouco mais do que 8, mas vamos converter isto numa fração imprópria. Portanto, 8 e 1 terço é igual a, o denominador vai ser 3, 3 vezes 8 é 24, mais 1 é 25. Assim, esta coisa aqui é o mesmo do que 25 sobre 3. Vamos reescrever tudo. Então, é 2 terços que é maior do que menos 4y menos 25 sobre 3. Agora, o que quero fazer a seguir, só porque lidar com frações é um pouco complicado, é reduzir todos os termos da inequação ao mesmo denominador para eliminar os denominadores. O mais fácil que me vem à cabeça é multiplicar ambos os lados por 3. Assim, vamos eliminar o 3 do denominador. Vamos, então, multiplicar ambos os lados desta equação por 3. Começamos pelo lado esquerdo. E, de seguida, faço a multiplicação do lado direito. Escrevo o 3 e depois coloco o resto entre parênteses. Bem, um ponto que quero salientar é que não temos de trocar o sinal da inequação, porque vamos multiplicar ambos os lados por um número positivo. Se o 3 fosse um número negativo e multiplicássemos ambos os lados por menos 3, menos 1 ou qualquer outro, teríamos de trocar o sinal da inequação. De qualquer modo, vamos simplificar. Portanto, do lado esquerdo temos 3 vezes 2 terços, que dá 2. 2 é maior do que, de seguida vamos distribuir este 3, 3 vezes menos 4y dá menos 12y, e 3 vezes menos 25 sobre 3 dá menos 25. Agora, queremos colocar todos os termos constantes de um lado da inequação e todos os termos variáveis, a única variável aqui é o y, do outro lado. O y já está aqui, por isso vamos começar pelo 25 do outro lado da inequação. Podemos tirar o 25 do segundo membro da inequação, adicionando 25 ao primeiro membro da inequação. Portanto, vamos adicionar 25 ao primeiro membro da inequação. Ok, já está. Do lado esquerdo, 2 mais 25 é 27, e 27 é maior do que, do lado direito da inequação, temos menos 12y, e o menos 25 sai. Ficamos com 27 maior do que menos 12y. Agora, para isolarmos o y, temos de multiplicar ambos os lados por menos 1 sobre 12, ou podemos dividir ambos os lados por menos 12. Portanto, como vamos multiplicar ou dividir por um número negativo, vamos ter de trocar o sinal da desigualdade. Então, vamos reescrever isto. Se dividirmos os lados da inequação por menos 12, torna-se 27 sobre menos 12, que é menor do que, e vou alterar a inequação e fazer isto com uma cor diferente, é menor do que menos 12y sobre menos 12. Reparem, quando dividimos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, alteramos o sinal da inequação. O sinal de maior torna-se menor. Quando temos um número positivo, não temos de trocar o sinal. Portanto, 27 a dividir por menos 12, bem, podem ser ambos divididos por 3. Portanto, se dividirmos o numerador e o denominador por 3, obtemos menos 9 sobre 4, que é menor do que, e estes são eliminados, y. Assim, y é maior do que menos 9 sobre 4, ou menos 9 sobre 4 é menor do que y. Vamos escrever aqui a resposta. que y é maior do que menos 9 sobre 4. Apenas troquei a ordem. Podíamos também escrever menos 9 sobre 4 é menor do que y. Mas, se quisermos visualizar isto um pouco melhor, 9 sobre 4 é 2 e 1 quarto. Portanto, também poderíamos dizer que y é maior do que menos 2 e 1 quarto. Se quiséssemos colocá-lo como número misto, se quiséssemos desenhar a solução numa reta numérica, vou desenhar aqui a minha reta numérica, uma muito simples. O 0 pode ser aqui, menos 2 é para aqui, menos 1, menos 2, e depois aqui o menos 3. Menos 2 e 1 quarto será mais ou menos aqui. E é maior, por isso não vamos incluir no conjunto de soluções. Colocamos assim um círculo aqui por cima. Tudo o que seja maior que isto é um y válido, ou seja, um y que preenche as condições da inequação.